Póstumos, Eternal Sorrow, Strangulation. Quer saber o que eu vou falar dessas bandas hoje? Passa a vinheta e te conto. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje vai falar de relançamentos, cara. Não, mas não vou falar de qualquer tipo de relançamento, que a gravadora vai lá, bota o selinho, põe pra vender. Não. Eu vou falar de relançamentos que eles tiveram todo um carinho pra serem colocados de volta no mercado e para as prateleiras dos headbangers. Eu vou falar de duas bandas do sul do país e vou falar de uma de São Paulo. A primeira de hoje eu vou falar do Póstumos, de Santa Catarina, terra do meu figueirense. Então, o Póstumos foi uma banda que fez muito barulho na década de 90 porque eles trazem uma mistura interessante de heavy tradicional, de thrash metal, de death metal, black metal e boom metal. Embora ele tenha sido bastante cultuado pela galera do black metal, então o Póstumos sempre teve essa gama de estilos ao favor. E isso fez com que ela conquistasse fãs, não apenas do segmento do black metal, mas de muitas outras variantes do metal. E lembro que na época eles lançaram três demos que fizeram muito barulho, muito barulho mesmo. E eles fizeram muitos shows em São Paulo também na época. Até que em 99 eles lançaram o primeiro álbum deles e único até agora, chamado My Eyes David. Que ele saiu pela Evil Horde Records, que é a gravadora da galera do Murder Rape, outra banda que se você gosta de black metal vale a pena conhecer. E o Póstumos eles fizeram muito barulho. Eu lembro na época o CD repercutiu bem pra caramba, porque eles já traziam um produto muito bem gravado, eles já traziam músicas coesas que, ao meu ver, na minha humilde opinião assim, o que deixou a música do Póstumos legal com o passar dos anos, que apesar deles terem ficado melhores como instrumentistas, a banda eles não abriram mão da crueza. E isso é muito positivo no som dos caras. E esse... Vou mostrar mais uma vez. Esse álbum, que ele recebeu uma embalagem pra lá de luxuosa pela Hammer of Domination, ele apresenta não só o álbum, ele apresenta praticamente toda a carreira da banda. Então você vai encontrar, além do álbum, desse álbum que é fudido, você vai encontrar as demos e você vai encontrar diversos tributos que a banda fez por aí. Tanto aqui no Brasil, como no exterior. Então você vai ouvir tributo ao Branding Wild, você vai ouvir tributo ao Bathory, você vai ouvir tributo ao ECDC, você vai ouvir tributo ao Motorhead. Essas são algumas das bandas que o Póstumos prestou tributo. E o mais legal disso tudo é que, por exemplo, foi um relançamento, mas a banda tá nativa. Inclusive ela tá preparando material novo. Vamos ficar aguardando os próximos passos do Póstumos, que com certeza vai vir muita coisa boa. O segundo lançamento de hoje é o Eternal Sorrow. É uma banda de Curitiba que, na época, eles eram... Eu não vou dizer que eram os percursores, mas era uma das bandas que faziam doom metal. Um cenário que era infestado ainda pelo death, pelo thrash metal. O Eternal Sorrow de Curitiba, eles faziam um doom metal carregado de influências death, e tinha muita melancolia. Então foi uma demo, eu acho que era The Way of Regrets. Ela fez muito barulho também no Underground, ela fez muito barulho por trazer uma música lúgubre, por trazer uma música soturna, sinistra, e ainda que tinha alguns resquícios do death metal. E depois dessa demo, que foi bem repercutida, eu lembro que a Demise Records, que era a gravadora da galera do In Memoria, eles lançaram o primeiro álbum deles, The Way of Regrets. Eu vou mostrar mais uma vez, que é o que vem em pacote aqui. Vem a primeira demo, e vem esse álbum. Então o álbum foi remasterizado, e ele vem com essa demo de bônus. E o que é interessante? O que é interessante de tratar nesse álbum? Que, diferente da demo, que ainda tinha uns frets com death metal, você ouviu uma banda pesada, você ouviu uma banda bem coesa, mas eles já estavam fugindo do death metal. Então, você ouviu uma banda com uma sonoridade bem mais melancólica, e recebendo influência de outros estilos. Por exemplo, se você prestar atenção nas melodias de teclado, você vai prestar atenção que já tem influências de estilos como a música clássica, e você vai ouvir até um pouco do gothic rock ortentista no som dos caras. Eu acho que é uma banda que agrega muita qualidade. Eu acho que a Mindscrape Music fez muito bem de relançar. E eu espero que a banda se anime, porque o último registro dela é de 2015, e eu espero que a banda se anime e volte para fazer alguns lançamentos, ou pelo menos alguns shows com uma estrutura legal, divulgando esse material que foi relançado. A terceira banda que eu vou falar aqui é uma banda de São Paulo, o Strangulation. O Strangulation surgiu no começo da década de 90 também. Eu não esqueço até hoje que, assim como as bandas gaúchas que eu citei no vídeo passado, eles foram uma das primeiras bandas que eu comecei a me corresponder. E foi uma época bem bacana que eu não esqueço até hoje, que o vitalista deles, o Arexane Pignata, ele falou para mim, é, para a demo é só me mandar a fita que eu gravo duas demos para você. E para mim aquilo foi mágico, porque a banda foi uma das precursoras do technical death metal aqui no Brasil. Ainda tinha uma galera que fazia aquele death metal mais Flórida, e a banda já foi uma das primeiras a fazer aquele technical death metal mais trabalhado. Se você pensou no death, é claro que o death é uma das referências, talvez a maior referência. A primeira demo não é tanta, a Portal do Doomsday Celebration, mas a Rubris já tinha esse lance bem técnico mesmo, ele lembra que eles colocaram os teclados para dar um clima nas músicas, até que eles lançaram em 1995 o Be Cleaned Nothing and Eternity. Numa época difícil, que não era todo mundo que lançava CD, as bandas que viveram naquela época, elas sabem disso, que não era para qualquer um lançar CD, eram só as bandas estabelecidas que conseguiam lançar um trabalho, e ainda mais que eles lançaram de maneira independente. um CD que foi muito bem divulgado, ele saiu em muito fanzine, ele saiu em muita revista, eu lembro que eles foram até no Fúria Metal divulgar o trabalho nessa época, e aí a banda acabou. Quando parecia que eles iam gravar o segundo CD e começar a ter um ciclo na carreira, eles encerraram as atividades, até que em 2017 a Urubus Records decidiu relançar esse CD, que assim como uma das duas bandas que eu citei, o Póstumos e o Eternal Sorrow, eles receberam versões de luxo, eles receberam uma remasterização do CD, receberam aquele tratamento que vai para o Redbanger e tem com orgulho na sua prateleira. Enquanto isso, a turma do Amendoim falou o seguinte, esse camarada aqui já está se achando demais, eu falei para ele que eu vou parar de colocar Death Metal aqui, porque ele fica tirando o barato das meninas ali que falou que agora o programa é foda, agora está tudo de acordo com o Magrício, eu já falei para ele que não é assim, que nós fizemos uma democracia aqui no canal. A Nara não curtiu, ela não quis nem assunto, ela só veio porque ela é personagem ativa do canal. Essa Smurfette aqui também é a mesma coisa, ela falou que não gosta de Death Metal, ela não curte barulho e que só por estar divulgando Metal Nacional ela acha que vale a pena, mas ela não gosta, não faz parte do background musical dela. E era isso rapaziada, eu só vou passar um recadinho aqui para vocês, não esquece que toda terça-feira às nove da noite rola o Metal Brasil. O Metal Brasil é um programa apresentado pelo Anime Estilo e que uma galera que sempre vai fazendo barulho é uma galera atuante no underground e sempre rola das nove às dez, dez e pouquinho o melhor do underground nacional. Então sintonize na antena zero Metal Brasil. E era isso rapaziada, no nosso encontro de sexta-feira eu vou falar um pouquinho dos shows, eu vou falar um pouquinho desses trinta anos que eu fui em shows aí e eu vou contar um pouquinho da história de alguns deles para vocês. No mais era isso rapaziada, muito obrigado pelo feedback, muito obrigado, já temos mais de cem inscritos no canal, isso é muito gratificante, isso é muito bom para mim, isso é muito bom para todo mundo, cara. Vamos fortalecer a cena, vamos prestigiar um trabalho do outro, não vamos ficar com miguelagem, não vamos ficar com individualismo. Abraço rapaziada e fiquem bem. Abraço rapaziada